Olá, bom dia, bom dia pra você, boa tarde, boa noite, porque o pessoal acompanha também aqui o Jornal da TV SB Notícias, a noite também, contigo do trabalho, sejam todos bem-vindos, hoje é dia 18 de julho de 2019, hoje é quinta-feira, e aí minha gente, tá frio aí ou não? Ah, mas tá gostoso, né, o tempinho tá bastante agradável, hoje tá melhor do que ontem, né, e amanhã vai ser melhor ainda. Bom, você vai participar aqui junto comigo a partir de agora no Jornal da TV SB Notícias, você interagindo aqui junto conosco, olha aí, pelo nosso WhatsApp, você manda as suas fotos das reclamações do seu bairro, da sua rua, imagens, áudios, o número tá aí, ó, na sua tela, é o 997824426. E também se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também ative o sininho pra que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Legal? Bom demais estar com você, pode interagir aqui junto conosco, né, mandando aí as suas questões, perguntando, dando a sua opinião pra gente ler e falar ao vivo aqui, ó, com você no nosso jornal. Bom, um gambá foi resgatado dentro de uma loja ontem à tarde aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi na rua 15 de novembro. Olha aí, pessoal, uma cliente informou que quase atropelou o gambá na rua e viu quando ele entrou na loja, né? Olha, ó, a mulher, a cliente foi na loja pra comprar sapato e o gambá também acompanhou ela. Ela avisou uma funcionária da loja que acionou o corpo de bombeiros e com o apoio do centro de zoonoses, uma equipe foi até lá, o animal foi resgatado e devolvido à natureza. Olha aí, vou mostrar o gambázinho de novo aí, mostra, olha aí, ó, veja só, tava meio bravo ali, né? Tava bravo o gambázinho, é, mas não fez nada a ninguém não, viu? Na verdade ele tava assustado. Volta pra mim? Olha, muita atenção porque veja só o que aconteceu ontem no início da tarde, foi por volta das 2h49, 2h49 da tarde, um comerciante de Santa Bárbara do Oeste teve o seu celular, o celular da loja, o número da loja, clonado. Tudo começou, sabe por quê? Por isso que eu falo que você tem que tomar muito cuidado o que você posta na internet, o que você publica, os sites que você entra, né? Esse negócio de ficar digitando lá dados pessoais, CPF, e que eu vou te enviar um código, tal, olha só, veja o que aconteceu. Esse empresário, ele foi fazer uma publicação, um anúncio, na rede social, na OLX, e a partir desse momento, uma mensagem foi enviada pra ele, pra que digitasse um código, pra que ele pudesse finalizar a postagem, né? A publicação dele. A lista de contato do comerciante recebeu mensagens pedindo uma certa quantia de dinheiro, uma transferência, em uma conta. E veja aí, ó, e tudo começou então devido a essa postagem que o comerciante fez na rede social, né? Num grupo da rede social na OLX. Veja aí, ó, a gente vai mostrar aqui agora. Deixa eu mostrar pra você aqui agora. Tem aqui, ó, falando... Boa tarde, estou precisando de um favor seu. Eu tinha que ter feito uma transferência hoje, na parte da manhã, de R$ 2.700 ao meu fornecedor. Porém, não consegui, devido o meu limite diário, ter excedido. E eu tenho que enviar o comprovante até às 15 horas. Será que você não poderia efetuar essa transferência pra mim? Que ainda hoje, por volta das 15h40, né? Ele disse lá, por volta das 15h40 eu vou até o banco e transfiro pra sua conta novamente. Pode me ajudar? Então, essa foi a mensagem que vários números, várias pessoas que estavam ali no contato do telefone da loja receberam, outras pessoas receberam com um valor menor, maior, diferentes, né? Agora, sequência aqui, bota aí, ó, coloca pra nós aí, ó, a sequência da conversa. Essa é a conversa do criminoso, do estelionatário com uma das vítimas. Tudo bem, disse a vítima aqui, ó, até consigo sim, mas até às 15h, acho que não vou conseguir. Até às 16h, provavelmente. Deixa eu ver aqui e te falo. Aí o criminoso, tudo bem, sim, graças a Deus. E com você? Porque ele perguntou se ele tava, né, se ele tava bem e tal, né? Aí ela falou assim, ó, o criminoso falou, tá, obrigada, vou aguardar. Porque isso lá atrás, a vítima já tinha falado o nome da pessoa que foi vitimada aí, que foi clonado o celular. Beleza, passa os dados, vou te ajudar, disse a vítima. Sequência agora, vai lá, põe a sequência pra gente. Olha essa sequência agora que diz, mandou a conta, né, mandou a conta. O nome lá, Igor de Oliveira Cardoso, CPF tal, agência, Banco Itaú. Olha lá, assim que for feito, me confirma, por favor. Aí ele desconfiou, você viu que já a vítima já desconfiou. Onde fica esse banco? Aí já começa, ó. Esse fornecedor é de São Paulo. Eu acredito que a conta seja de lá também. Aí a vítima, faz o seguinte, vou levar pessoalmente pra você. Porque ela já desconfiou, já tinha desconfiado ali, em cima. Onde fica esse banco? Ela disse lá, ó, então faz o seguinte, vou levar pessoalmente pra você. É, pegue, é, o que que ela disse ali? Pegue, ah tá, peguei de um cliente meu aqui. Ah, entendi. Ah tá, ela disse então, a vítima, faz o seguinte, vou levar pessoalmente pra você, porque peguei de um cliente meu. Certamente ela pegou ali um dinheiro, que era de um cliente dela, né, e agora iria passar pro criminoso. Mas, essa vítima, ela, o golpe não foi concretizado. Não foi concretizado. Só que, infelizmente, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais conversa? Então, vamos lá, ó. Nossa, sério? É porque, teria que ser até as 15 horas. Porque ela disse que não ia conseguir aquele horário lá das 15 horas. Após as 16, né? Ela conseguiria. Por isso que, te pedi pra, uma transferência. Mas, você disse que, ah, ela caiu na contradição. Não, o golpista caiu na contradição. Veja aí, ó. Vou, vou ter, é... Vou ver se consigo resolver aqui. Obrigada. Aí, o golpista já saiu no pé, né? Já percebeu. Acho que ele percebeu também que a vítima havia percebido, né? E essa, ele não pegou. Mas, infelizmente, teve uma pessoa que caiu no golpe e teve R$ 3.700 levados aí de sua conta bancária. Quer dizer, você quer praticar, né? Quer ajudar, né? Um amigo seu, o celular dele foi clonado e um bandido, um criminoso, um estelionatário acabou aplicando golpes em toda a lista de contatos aí desse comerciante aqui em Santa Bárbara do Oeste. O boletim de ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial aqui do município. Fique atento, pessoal. Fique atento, hein? Qualquer conversinha estranha, fique ligado, viu? Não vai sair dando dinheiro pra, né? Assim, a Deus dará, qualquer um, não. Preste muita atenção. Liga pra pessoa, veja a situação. Aquele famoso golpe, né? Também do celular que a pessoa liga lá. Ah, tô aqui com o seu filho, tô aqui com a sua filha. Calma, mantenha-se a calma. Claro que a pessoa fica nervosa, sem sombra de dúvidas. Claro, numa situação como essa, né? A pessoa nem tá esperando que isso vá acontecer. Olha, a Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa confirmou ontem a primeira morte por gripe HUN1 do ano na cidade. A vítima é uma mulher de 41 anos que morreu no começo de junho no hospital Carrion Garcia. Segundo a prefeitura, a vítima era uma profissional da saúde que não tomou a vacina da gripe durante a campanha nacional. Além desta confirmação, há outra morte suspeita de influência sob investigação. Tem que tomar a vacina da gripe, né? A campanha já acabou, mas tem os postos, as unidades básicas de saúde do município. Aqui em Santa Bárbara do Oeste tem a vacina ainda lá no bairro Cruzeiro do Sul. Esses dias eu fui lá no Cruzeiro do Sul e tomei, né? A moça lá, a enfermeira foi lá, aplicou aqui, ó, a injeçãozinha aqui. Não doeu nada. E outra, você se precaver aí da gripe que, graças a Deus, também não me empregou esse ano. E eu quero ela bem longe de mim, viu? Tá bom? Então tá aí. Por hoje é só. Acabou o jornal. Ah, mas amanhã a gente volta aqui em mais uma edição do nosso Jornal da TV SB Notícias. Valeu, pessoal. Ótima quinta-feira a todos e até amanhã. Amanhã é sexta-feira. Amanhã a gente tá de volta. E aí